O TV Elas por Elas Formação coloca em pauta os desafios enfrentados pelo gênero feminino no mundo contemporâneo, com foco na preparação e formação das mulheres para a disputa política. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas preparadas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, elas se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. E para mostrar que engajamento político começa muito antes de se pensar em uma candidatura, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. O lugar que é bom pra mim É onde eu quiser estar A estrela ainda brilha Ela é quem vai me guiar Ser guerreira é minha sina Batalhando pra vencer Tenho voz pra ser ouvida Tenho sonhos pra viver Não vão mais conseguir me anular, me calar Ninguém vai me impedir de cantar e lutar Seja em casa, no campo, na rua ou na praça Chega de mordaça Agora eu vou falar Porque eu sou mulher Pra fazer acontecer Eu sou uma delas São elas por elas Ocupando os espaços de poder Esta semana celebramos o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher E a TV Elas por Elas Formação dedica esta data para conversar sobre feminismo Na aula de hoje, Nalu Faria, militante da Marcha Mundial das Mulheres, fala sobre o feminismo no mundo Bom, cumprimentar a todas e todos e todos que vai nos assistir aqui na TVPT Eu sou Nalu Faria, eu sou militante do PT, mas também sou militante da Marcha Mundial das Mulheres E eu estou aqui pra iniciar um debate sobre o feminismo Nós vamos ter uma semana na TVPT, durante toda a próxima semana Vai ter uma semana dedicada ao feminismo Em celebração ao 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras E eu então vou falar sobre a questão do feminismo em nível internacional Essa não é uma tarefa fácil, porque felizmente o feminismo e o movimento de mulheres é algo bastante grande Complexo e que realmente nós temos muitas coisas a tratar E acho que sempre importante, quando a gente vai falar da história, da luta das mulheres e do feminismo A gente pensar que essas lutas são parte do nosso cotidiano E que nós mulheres, ao redor do mundo, em todas as épocas da história, sempre estivemos nas lutas Nas resistências E muitas vezes são lutas bem do nosso cotidiano Para organizar a nossa sobrevivência, para garantir as condições de existência nossas, dos nossos filhos Para defender a natureza e assim por diante Mas uma questão que é importante a gente trazer Primeiro que a história de luta das mulheres é muito pouco conhecida Nós costumamos dizer que nós estamos apenas começando a conhecer essa luta e essa história E isso tem a ver justamente com o crescimento do feminismo E com a gente ter pessoas que começam a buscar e a conhecer todo esse processo histórico E na medida que o tempo passa, inclusive as referências do que são as lutas das mulheres De que é mesmo o feminismo Ela vai se alterando E também vai se alterando o nosso conhecimento e compreensão Do que, como é que se constituiu realmente a opressão das mulheres O que nós chamamos de patriarcado A subordinação das mulheres nas relações em relação aos homens Mas também a imbricação sempre dessas relações patriarcais A outras relações sociais em cada momento histórico E é importante a gente resgatar Que em todos os momentos históricos E com certeza em todos os processos Em redor do mundo Essas dinâmicas sempre foram muito complexas Porque no nosso imaginário Às vezes tem uma ideia de que o patriarcado é extremamente antigo E que ele é muito introjetado E que nós mulheres fomos muito submissas durante milênios de anos E que só recentemente começamos a lutar E na verdade não é isso A história está mostrando que em vários momentos As mulheres lutaram Inclusive lutaram como mulheres Disputaram projetos políticos E que também tem uma reação E que as coisas vão se modificando À medida que vai se tendo processo Imposição de processo de dominação E para a gente exemplificar isso É bem importante a gente citar O que é a contribuição Que a Silvia Federici traz para nós Até trouxe aqui o livro dela Caliban e a Bruxa Que é um livro onde ela recupera O que é o processo de constituição do capitalismo E ela fala de um processo de luta de classes Desde a sociedade feudal No momento de sempre Mas que as crises foram se aprofundando E uma luta de classes Onde durante muitos anos Muitos séculos Os proletários daquela sociedade E aí eu estou falando da Europa Que é onde o capitalismo se instaurou primeiro Mas nessa luta Disputando uma resposta Para a sociedade feudal E buscando inclusive A construção de uma sociedade De emancipação E que as mulheres foram protagonistas De muitas dessas lutas E tem vários exemplos Que a gente não vai ter tempo de citar aqui Mas é importante a gente pensar Que inclusive Derrotar as mulheres Foi extremamente importante Para os capitalistas Para instaurar o capitalismo E é por isso que ela coloca A dimensão da caça às bruxas Como o primeiro grande genocídio Que nós conhecemos na história Como um dos elementos fundantes Da acumulação primitiva Assim como o aprofundamento Da divisão sexual do trabalho E transformar as mulheres Em seres totalmente subordinados Inferiorizados aos homens Inclusive excluindo as mulheres da produção E tratando o lugar da reprodução Como o lugar das mulheres Mas como um lugar desvalorizado Invisibilizado E de não trabalho E ao mesmo tempo O controle sobre o corpo das mulheres E as mulheres sendo consideradas Como produtoras da força de trabalho Isso é muito importante Para a gente pensar o seguinte Quando nós estamos discutindo a história Nós não queremos contar só A história desde o centro Desde a Europa Mas para a gente Ao mesmo tempo Para a gente pensar Essas dimensões Hoje Na medida que o capitalismo É um modelo hegemônico Mesmo que ele não abarca Todas as relações Em todas as sociedades Mas ele é o que organiza A nossa vida Em nível mundial Em nível global Então é importante a gente pensar Como esse capitalismo Se constituiu E como ele modificou As relações de opressão E aí É muito Trabalhado Nesse livro Da Silvia Federici Mas tem outras teóricas E teóricos Que também já trazem isso Mostrando como o capitalismo Se fundou Se estruturou Com base Nesse 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 reposto Nessa atualização E até a invenção De um novo patriarcado Da colonização E do racismo E claro Do cercamento Das terras E do controle Do trabalho Dos operários Da classe trabalhadora A partir do assalariamento Com tudo que nós sabemos Então é bem importante A gente trazer isso Justamente para a gente entender Que nós Para pensar Como se deram as lutas A partir do capitalismo Também tem a ver Com a luta E a resistência A todas essas dimensões E aí Como eu estava dizendo No início É muito difícil Até a gente dizer Exatamente O que é o início Do feminismo E do que a gente está falando Primeiro Relembrando Nós mulheres Sempre lutamos Estivemos em todas As lutas De resistência Nas revoluções Ombro a ombro Com os homens Da classe trabalhadora Mas também Em vários momentos Criando o processo De organização Das mulheres E isso se aprofundou No capitalismo Embora a Silva Federici E outras Já relatam experiências Nessa luta Antes do capitalismo Mas durante o capitalismo Isso se aprofundou E tem a ver Com isso que nós falamos Dessa dinâmica De separação Das mulheres Da esfera pública Da ideia De que a vida Das mulheres Era na vida privada E que era no público Onde estava a política Onde estava a economia Onde estava o trabalho Mas ao mesmo tempo Nós sabemos Que isso é só Uma construção Para justificar Uma inferiorização Das mulheres Porque o capitalismo Nunca pôde prescindir Do trabalho das mulheres Seja no campo Mas também Nas indústrias E nos serviços E o que a gente Pode trazer Então Um pouco Uma compreensão Sobre essa relação Da construção Do feminismo Que também Quando a gente Fala de feminismo Nós estamos falando De um determinado Processo histórico É que claro Que se conectou A esses processos Históricos anteriores E nesse processo Histórico Do feminismo Tem a ver Com essa dimensão Da organização De um movimento Das mulheres Com um conjunto De reivindicações Questionando a subordinação E a ideia De inferioridade Das mulheres Discutindo com a igualdade Também para as mulheres No momento Que o capitalismo Estava falando Que os seres humanos Nascem igual Guais Que todos são dotados De razão Mas que as mulheres Eram inferiorizadas Por serem do sexo feminino Naturalizando E biologizando Essa desigualdade Das mulheres Então o feminismo Tem a ver com isso E tem várias Referências Do que são As bases iniciais Desse feminismo Então a gente pode olhar As correntes Filosóficas E feministas Da Espanha Da França Elas trazem Dois marcos Um marco teórico E um marco da prática O marco teórico Elas trazem Um livro Que é De um filósofo Que chamava Polan de la Barre Que foi escrito Em 1671 Que falava Sobre a igualdade Entre o sexo E o marco Prático Justamente As mulheres Na revolução francesa Onde além das mulheres Lutarem ombro a ombro Com os homens Como em outros momentos Houve um amplo processo De organização Das mulheres Nos clubes femininos Mas também Construindo a carta Dos direitos Das mulheres E tudo que nós Conhecemos Então Queria primeiro Comentar Que na primeira aula A Nalu Explicou Como foi A luta social Das mulheres Na revolução francesa E na comuna De Paris E como as mulheres Começaram a se Organizar Contra um sistema Em que elas Estavam Estavam nascendo O capitalismo E que existia Também Uma perda De direitos Mesmo dentro Mesmo sabendo Que o tal Do patriarcado É anterior Ao sistema Capitalista Ao tal Também Da luta Das sufragistas E das tradições Marxistas Em defesa Da autonomia Das mulheres Uma crítica Da família Organizada A partir Da dupla Moral De uma dupla Moral Eu gostaria De Que vocês Comentassem Como a primeira Onda do feminismo Que seria Dessa época Fez avançar A compreensão Das mulheres Sobre a Dominação Do que a gente Chama de Patriarcado Como é que foi Isso Na visão De vocês Então Enfim Já queria Começar Chamando Para comentar Não sei se Alguém Quer já Falar E tal Se colocar Mas se não Eu queria Ver se A nossa Querida Vereadora Diva Poderia Começar Falando Um pouco Ou não sei se Nalu Quer retomar Um pouco Também Antes Então Vamos esperar Clarice Se a Diva Falando Seja Com A vontade Também Mas eu Acho Que Primeiro Agradecer A oportunidade De nós Estarmos Aqui Juntas Fazendo Essa Reflexão E Aprendendo Foram Aulas Maravilhosas Estão Sendo Acho Que a gente Precisa Voltar Nelas Assistir De novo E todo mundo Poder assistir Essas aulas Porque elas Retomam Uma construção Histórica E Tem uma coisa Muito importante Nalu Falou Que é Sobre A nossa O nosso lugar Nesse espaço De construção Como Eu acho Ela ajuda A gente A sair Das generalidades A gente Não está Nas generalidades A gente Tem que entender Cada momento Histórico É É difícil Falar Sobre o que a professora Diz Na frente Da professora Mas Utilizando Afas Aqui Porque eu sei Que além de tudo Ela é uma Companheira De caminhada De luta Mas eu fiquei Me lembrando Aqui De como Essa história Ela impacta A gente Na vida Hoje Porque a gente Coloca que Ou as mulheres Não estiveram Ou as mulheres Ou como as mulheres Estiveram E ela vai retomando Para a gente Essa caminhada E como o patriarcado Foi se consolidando Nesse desenho De retirada De anulação Da nossa participação De anulação Da nossa existência De como De como O que a gente Pode ver No fim Dos anos 60 Por exemplo Os valores Arcaicos Sendo Traduzidos Como se valores De solidariedade Altruísmo De respeito Eles fossem Menores E por que Isso tem a ver Com a luta Das mulheres Porque Hoje E aí Talvez Eu não Devesse falar Isso Nesse primeiro Momento Devesse falar Mais lá na frente Os valores De solidariedade Que é algo Que a gente Tem construído Muito No nosso debate Da política E do feminismo E de como A gente Consolida O feminismo Hoje Mas ele tem Muito a ver Com o que Foi obstruído No passado Desse nosso Não lugar Do que foi Essa perspectiva Pesada Contentitiva De valores Que Abrem feridas E que Retiram O nosso lugar De gerir a vida E nós Estávamos ali Gerindo No meio De tudo isso Então Hoje nós Mulheres Temos Implodido Digamos assim Entre o sistema Simbólico Que acho Que Maia Resumiu bem Apresentando As aulas A família O sistema Produtivo O Estado Mas tudo isso Tem esse conjunto Tá junto Nasce junto E nós Fomos juntas Eu vou usar Essa palavra Implodindo Cada sistema Desse Para dizer Que a construção Desse sistema Ao nos anular Ao nos retirar Dele Tem uma perversidade Nisso E vai nos afastando De cada época Eu acho Que tem uma reprodução Desse modelo Desse sistema Desse conjunto De construção De família De Estado Do sistema Produtivo Que ele vai Se reproduzindo Se ampliando Em cada época E isso Começa ali atrás Né, Nalu E eu acho Que foi muito importante É uma explosão Porque foram Muitas coisas Mas assim Em poucas palavras Só para iniciar Né Olá Nós estamos aqui Hoje Para Nossa segunda aula E hoje Nós vamos estar Justamente Falando do 8 de março E a gente Vai continuar A aula Ainda falando Do feminismo Do início Final Do século XIX Início do século XX Ontem Eu até esqueci De comentar Que Esse momento Do movimento feminista Foi conhecido Como a primeira onda Do movimento Isso claro Tem debates Hoje em dia Mas acho Que é importante A gente resgatar E o que eu queria Hoje desenvolver É justamente Como é que se deu A construção Do debate feminista Dentro da corrente Socialista E a relação Disso Com o 8 de março Porque todas nós Sabemos Faz anos Que a gente está Recuperando Essa história Do 8 de março E mostrando Justamente Como que O Dia Internacional De Luta das Mulheres Está vinculado A um processo Longo De luta Das mulheres Socialistas Então Eu estava Se vocês A gente tinha Falado Que as Suplagistas Tiveram Claro Se organizaram Em vários Países Mas sempre Vocês vão ver Que tem uma Força grande Na Inglaterra E nos Estados Unidos Se a gente Quando for olhar As mulheres Socialistas Também se organizaram Em vários Países Mas A gente sempre Tem muito mais Coisa a contar Talvez também O que está mais Documentado E que a gente Conhece mais Das mulheres Alemãs Do Partido Social Alemão Do Partido Socialista Americano E das mulheres Da Revolução Russa Nesse momento E é bem importante A gente pensar Que as mulheres Começavam a se organizar Nesses partidos Trazendo esse debate Da questão feminina Sempre colocando Que as mulheres Tinha uma situação De subordinação Muito grande Mas compreendendo A questão feminina Como parte Da questão Da classe trabalhadora Como um todo E que portanto As mudanças Na vida das mulheres Passavam Por uma transformação Global Do modelo Mas a forma Como isso foi se dando Foi justamente A partir Das reivindicações Tanto Pelo direito Das mulheres Ao trabalho As questões Em relação À educação As lutas Em relação À infância E todas Essas questões E a luta Pelo direito Ao voto Então acho Uma primeira questão A dizer Que no Congresso Nacional Socialista Em 1907 A Clara Zetkin Que era uma ótima Oradora Conseguiu Trazer essa Colocar A dimensão Do apoio A luta Pelo direito Ao voto Como uma tarefa Da internacional E aí de forma Muito breve Eu vou dizer o seguinte Na Alemanha Elas tinham uma organização Das mulheres Socialistas Que eram Naquele momento Estava Isso lá Em 1900 Até 1907 As mulheres Não podiam se filiar A partidos Então por isso A organização Das mulheres Era ao mesmo tempo Com relação A um partido Mas não Uma relação Orgânica E elas fizeram Isso através De uma revista Que chamava Da Recordade Que foi uma revista Que cresceu muito A tiragem Que foi trazendo E elas organizavam Mesmo as mulheres Para as livras Inclusive No momento Isso a gente vai ver Em todos os países Não foi só na Alemanha Foi nos Estados Unidos Está documentado Em vários filmes A gente vê Que nem todo mundo Sabia ler Então chegavam os jornais Na porta da fábrica E uma lia Para as outras Eu acho que na Alemanha Teve esse processo Grande liderado Pela Clara Zetkin Mas a gente Cada vez mais A relação estreita Da Rosa de Xemburgo Também Com a Clara Zetkin E que a Clara Zetkin Inclusive Foi a pessoa Que começou A organizar As conferências De mulheres socialistas A primeira Foi em 1907 A segunda Foi em 1910 Onde Foi nessa conferência Em 1910 Que se propôs Um dia de luta Internacional Da mulher trabalhadora Pelo direito ao voto E quais são os antecedentes Desse dia de luta Aí vem a experiência Dos Estados Unidos E as mulheres Do Partido Socialista Estadunidenses Como eu já disse Para vocês Tinha um movimento Sufragista forte Que inclusive Tensionava as mulheres operárias Então as socialistas Também buscavam Criar formas De organizar As operárias De trazer as operárias Para o processo De organização Do partido E dos sindicatos E aí Em 1908 Elas organizaram O dia das mulheres Pelo direito ao voto Que foi Naquele ano Foi em maio Junto do primeiro de maio Em 1909 Elas conseguiram Que fosse um dia Pelo direito ao voto Já organizado Pelo partido E aí é impressionante A gente conta Essa história Nesse livro Aqui Tem outros livros Também que contam Mas aqui no Brasil A gente traduziu Esse livro Que chama As Origens E a Conemoração No Dia Internacional Das Mulheres Que foi escrito Pela Ana Isabel Álvares Gonzalez Onde a gente conta Isso tudo É bem importante Ele está editado Pela expressão popular E pela SOF Mas vocês conseguem Encontrar na expressão popular E também Convido todas A lerem O que realmente Traz muitos elementos Bem interessantes Então Esse dia Das Mulheres Então foi comemorado Em 1909 E as mulheres Já levam As americanas Já levam Para essa conferência Depois em 1910 A proposta De ter um dia Internacional Das Mulheres Socialistas De luta Pelo direito ao voto E isso também Foi proposto Pela Cláudio Sharp Então aí aparece Essa ideia De ter um dia Não tinha um dia Fixo ainda As mulheres Americanas Faziam Geralmente No último domingo De fevereiro E os primeiros Oito de março Foi em geral No último domingo De fevereiro E já em 1911 Vários países da Europa Organizaram Os Estados Unidos também Na Rússia Só começou a ser organizada Em 1914 Também tinha a ver Com a repressão Lá na Rússia E aí Oito de março Vem crescendo E justamente Quando foi Em 1917 Que estava organizado Para ser o oito de março No último domingo 23, 22 de fevereiro Que era No calendário Antigo Da Rússia Que seria o oito de março Que é o oito de março Hoje na verdade E vocês sabem Em 1917 Estava a guerra mundial E na Rússia Tinha uma situação De pobreza E era o inverno Já Não no fim do inverno Mas em pleno inverno Os homens na guerra As mulheres Lutando para sobreviver E para garantir O pão para os seus filhos E numa Rússia Extremamente autoritária Do confizarismo E na véspera Do domingo Que ia ser comemorado Oito de março As mulheres Já começam A sair nas ruas E chamar Um processo de greve E aí daí Começa uma greve Tem uma insurreição E que foi a revolução Que é chamada A Revolução de Fevereiro Onde caiu O Czar Teve um governo De transição E até que Depois em outubro De 1917 Tem o processo Da tomada de poder E da instauração Da República Socialista Soviética Então assim Oito de março Isso está registrado Em algumas falas A gente tem Registro das falas Da Alexandra Kolontai E aí é importante Também dizer para vocês Que as mulheres Com o movimento socialista Extremamente forte Inclusive com organizações De mulheres no campo E na Rússia Outro lugar Que a gente vai ver Que também as mulheres Camponesas Ao longo desse período Foi se organizando Mas eu estava dizendo Então Que eu estava falando Que teve um processo De tomada do poder O papel da Alexandra Kolontai Eu achei a Kolontai Colocando O que foi No oito de março Também tem uma fala Do Trotsky Tem uma fala do Trotsky Que eu gosto muito Até Por ser um homem E como ele reconheceu Ele falava assim Tinha Tinha atividades Propostas Pela comemoração Do dia Das mulheres E tinha um debate No partido De começar Umas ações Refrissionárias Mas não tinha Nada programado E as mulheres Nesse dia A despeito De qualquer diretiva Do partido Saíram nas ruas E começaram Uma greve geral E começaram A revolução E é claro Que o partido Reconheceu O papel protagônico Das mulheres Naquele momento E incorporou E começou a organizar Organizou o primeiro Sovete E tudo isso Então Alguns anos depois Foi proposto O oito de março Fosse Como eu disse Para vocês Até então Tinha um dia fixo E aí foi proposto Que o dia oito de março Passasse a ser O dia internacional De luta Das mulheres Em homenagem Às camaradas Russas Que tiveram Esse papel Tão protagônico No início Da revolução Eu acho Que algumas coisas Que eu destacaria Desse processo Da luta política Das mulheres Em relação Às lutas sociais E a questão Da internacionalização É que Exatamente porque A gente Teve um silenciamento Da história Da luta Das mulheres Não temos Reconstituída Da maneira Como a gente Deveria ter Essa história Fica aparecendo Às vezes Nas narrativas Que as lutas Das mulheres Brotaram Assim De cabeças Ilustres Sem muita Conexão Com o que estavam Sendo os debates Políticos E sociais Na época E também Sobre a própria Situação concreta De vida Das mulheres E as formas De exploração E desigualdade E acho Que quando a gente Vai olhar Para os processos Como que as mulheres Se organizaram Quais os debates Que elas estavam fazendo A gente percebe Que a luta Das mulheres Elas não estavam Apartadas Das lutas Por classe E nem Das lutas Raciais E não é à toa Que os debates Também foram Viajando As fronteiras Então Acho que tem Várias questões Sobre isso Primeiro que Você tem Uma Sindicalização De mulheres Os sindicatos Organizados Por mulheres Em várias partes Da América Latina Já na primeira Nos primeiros anos Do século XX Acho que também É importante Pensar O que Em alguns Momentos Históricos Como que Uma agenda De luta De direitos Das mulheres Estiveram conectadas Por exemplo As lutas Por independência Dos países Africanos Contra o colonialismo Os processos De independência Dos países Africanos Ali Na metade Do século XX Eles tiveram Uma participação Massiva Das mulheres E a ideia De que Um Estado E uma sociedade Descolonizados Deveriam ter Como centralidade O papel Do trabalho Das mulheres As mulheres Foram combatentes Nas zonas De guerra Nos países Que essas Indepensas Foram feitas De maneira Armada Por conflito Armado Houve organização Própria Das mulheres Em todos Esses processos Não sem Contradições Mas Muitas vezes A gente Não 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 vê Essa história Sendo contada Como parte Da história Da luta Das mulheres No mundo E isso Foi Possibilitando Consciência Que O capitalismo E o colonialismo Eles organizavam Formas Imbricadas De opressão Sobre as mulheres O que Significava Por exemplo No âmbito Do discurso Colonial Qual que era O papel Das mulheres Na família E muitas vezes Como a gente Falou Na primeira Rodada De conversa Havia Em muitas Partes Do oriente Do mundo Não ocidental Também Organizações Sociais E políticas Que as mulheres Tinham centralidade Que muitas vezes Foram quebradas Por esses poderes Acho que tem Uma primeira Questão Que a gente Não falou Na aula Na primeira E na segunda Aula Mas que acho Que vocês Perceberam Que foi Justamente Que a gente Que eu acho Que nem é só Do feminismo Mas assim Estamos falando Do feminismo Essa tendência A uma internacionalização Do movimento Tanto as fragistas Claro Organizaram Processos Ligas Internacionais E fizeram reuniões Internacionais Das quais Inclusive Brasileiras Participaram Mas claro Que Os socialistas Marxistas Muito mais E depois Com a terceira Internacional Isso foi Muito mais forte Inclusive Acho que é muito Importante A gente dizer Para além Dessa questão Da terceira Onda Do feminismo E o surgimento A partir De outras Forças O papel Da federação Internacional Das mulheres Que foi Construída Inicialmente A partir Das militantes Participantes Da terceira Internacional E Se vocês Olharem Muitas partes Do mundo O debate Da questão Da mulher O debate Da questão Feminina Como era O debate Da emancipação Das mulheres Como é Chamada Na FEDIN Chegou Pela FEDIN Isso não significa Também Que não tem Conflitos Que não tem Contradições Que não tem Momentos Que tem Debates Mais Mais Conflitivos Ou menos Mas eu acho Que é importante A gente pensar Que tem Forças E uma das Forças Que contribuiu Para a Internacionalização Desse debate São as Forças Partidárias Assim como As forças Sindicais Também Na medida Que depois Quando os Sindicatos Incorporaram A questão Das mulheres E ao longo Da aula A gente vai Falando De outros Processos De internacionalização Do feminismo Mais Importante Pensar Aqui Que Nós temos A gente fala Muito do feminismo Até a conquista Do voto Que foi Particular Começou Depois de 1910 Até 1930 E a gente Tem um processo De diminuição Da organização Das mulheres Da organização Das mulheres Justamente No período Da segunda Guerra Eu costumo dizer Isso Mas não Significa Que não Tinham Feministas Organizadas Em várias Partes Do mundo Quando a gente For falar Aqui do Brasil Vocês vão Se lembrar Da nossa Fagul Da Anise Silveira Mulheres Que foram Presas Pela ditadura De Getúlio Mas que eram Feministas Muitas outras Mas a verdade É que nos anos 60 Há de novo Uma explosão De um movimento Feminista E com Características Em algum Diferentes Das características Daquela Primeira onda Do século 19 Que também Tem a ver Com o que já Eram As conquistas Das mulheres Naquele momento Estou de novo Falando Mais desde A perspectiva Da Europa Dos Estados Unidos Onde as mulheres Tinham conquistado Alguns direitos Mas como é que Essas contradições Vão aparecendo Né E E aí Também A gente não pode Deixar de dizer Que nos anos 60 Assim como lá Na segunda metade Do século Dezenove Foi um período De muita mobilização De muita Ebulição social Né Então assim É Não só A revolução Cubana As revoluções Um movimento Dos direitos Subir Nos Estados Unidos Um movimento Negro Nos Estados Unidos Um movimento HIP O Mai 68 Os movimentos Com Comunistas Socialistas Em vários países Do mundo Não só Na Europa Mas também Na África Em vários lugares Né Foi um período De grande mobilização E é neste marco Que tem o início Do movimento feminista De novo Com algumas semelhanças E diferenças Só para Poder refrescar Nossa memória Né Sempre tem dois livros Que marcam Essa Essa representação Do início Do feminismo Neste período Um é o livro Da Simone Beauvoir O segundo sexo E o outro É o livro Da Beth Freer Nos Estados Unidos Que chama A Mística Feminina Que é o que ela chamava Do problema sem nome Né Aquele mal estar Que as mulheres viviam E que no caso Os Estados Unidos Estavam muito vinculados Com o fim da guerra Com a volta dos homens Para casa E a ideia das mulheres Também Voltarem a ficar Confinadas em casa Num período Pós-guerra De grande Capacidade de consumo Da sociedade Americana Onde as mulheres E com a ideia De que tinham Que ter filhos O baby boom Americano E tudo isso Como fruto da guerra E aquela insatisfação Que foi gerando isso Mas é interessante A gente pensar Que nos Estados Unidos Por exemplo Boa parte Das feministas Que iniciaram Nos anos 60 Principalmente O feminismo Que ficou chamado Como feminismo radical Eram mulheres De novo Que estavam lutando Dentro dos movimentos mistos Tanto dentro Do movimento Antiguerra Que é o movimento Contra a guerra Do Bietnã O movimento Outros direitos civistas Movimento negro E outros movimentos E mesmo dentro Da esquerda Que naquele momento Tinha o surgimento Da nova esquerda E outra vez As mulheres Têm uma fala De uma Que falam assim Nossa Eu estou aqui Fazendo as mesmas coisas Eu estou Corrigindo os discursos Dos homens Fazendo o cafezinho Limpando a sala E qual é o meu lugar Na política Mas se você olhar Na França Que tem lá A situação Que tem a questão Da semana de povoar Também tinha A insatisfação Das mulheres Com os homens Nos partidos De como As incoerências Entre a vida pública E a vida privada Mas também As contradições Com o mundo do trabalho E eu já Fomentei De forma Talvez não tão direta Sobre Como a história Primeiro A história das mulheres Foi muito ocultada Mas mesmo assim Vendo a história Nossa Do feminismo Como eu disse Que tem muito a ser Ainda Desvelado Mas algumas histórias Que vão ficando E eu sempre me lembro Assim Quando a gente pensa Na segunda onda A gente logo lembra Da luta pelo direito Ao aborto Que ótimo Foi uma luta Forte Importante E eu vou voltar nela Mas quando eu Escuto a Daniele Que é lá da França Que a gente conhece Que a gente lê Muitos textos dela E ela sempre trabalhou Com as operárias E ela contando O que foi a luta Das mulheres operárias Desde os anos 60 Os anos 70 Mais dos anos 70 Ela fala Nossa Isso não está escrito Nos livros Então assim Eu acho que tem Justamente para a gente pensar Essa dimensão Do feminismo De novo Que não era só Uma coisa de classe média Que também estava Dentro das mulheres Nas organizações Das mulheres Trabalhadoras Mas para tentar Ser mais sintética A gente pode dizer Que esse feminismo Da segunda onda Então tem esses antecedentes Esses determinantes Que eu estou falando Mas foi um movimento Que trouxe Algumas questões Que ficaram marcantes Uma primeira Que veio a partir Das feministas Foi mais Mais cunhada Mais assim Plasmada Mais falada Pelas feministas Dos Estados Unidos Mas era uma ideia Que perpassava O conjunto de movimentos Que é essa ideia De que o pessoal É político Que é justamente Trazer para a dimensão Do político As questões Consideradas pessoais Que não eram Consideradas políticas Que eram consideradas Do âmbito individual Como problemas pessoais E tudo isso Isso tem a ver Com a dimensão Da sexualidade Da violência Do aborto Do trabalho doméstico E de várias outras questões Como a gente sabe E a outra questão Muito forte Foi justamente O debate Em relação ao trabalho Eu acho que O feminismo Dos anos 60 E aí em alguns países Mais que outros Trouxe muito debate Do que é o papel Do trabalho doméstico A relação disso Com a exploração capitalista De novo O que significava O confinamento Das mulheres No trabalho doméstico Em um momento Que ainda Principalmente Nessas sociedades Desenvolvidas Grande parte das mulheres Não estavam No mercado de trabalho A gente sabe Que nos nossos países É outra realidade Mas também As mulheres Que trabalham No trabalho informal No campo Não eram reconhecidas Como trabalhadoras Muitos trabalhando Sem salário Então isso Nós vamos olhar Sobre isso No Brasil E na América Latina Mas então Trazendo aí Nessa dimensão Mais internacional Da Europa Eu não vou conseguir Falar da África E da Ásia Mas assim A gente Aos poucos Vai falando mais Mas assim Então assim Acho que Inclusive Algumas questões Que às vezes São pouco conhecidas Por nós As italianas Começaram Em um debate Polêmico Mas que Trouxe reflexões Extremamente importantes Mas as italianas Começaram Uma campanha Por salário Para dona de casa E estava A Silvia Federici A Maria Dalla Costa Mas assim Claro A campanha Era polêmica Porque a grande maioria O feminismo Não estava de acordo Com a ideia De ter um salário Para dona de casa Mas essas mulheres São mulheres Que desde um ponto De vista marxista Analisaram Muito essa dimensão Do trabalho doméstico E ficou inclusive Conhecido como Debate sobre o trabalho doméstico Então eu não vou desenvolver muito Tem muita coisa escrita Sobre isso Mas um outro campo De debate Sobre o corpo A sexualidade A violência Que a gente conhece mais Aí pensando Como esses debates Se colocam E como as correntes Se estruturaram A discussão Das correntes Elas São diferentes Em alguns De um Uma realidade Para outra E às vezes Elas Na América Latina Isso vai ser mais forte Elas meio que Se cruzam Não tem uma demarcação Tão forte Mas assim Como o marco geral Para a gente falar Sobre as correntes Se a gente olha Para o lado dos Estados Unidos A gente diz Que teve inicialmente A construção De três correntes Uma O feminismo liberal Onde a grande expoente É a Beth Friedan Mas a gente Tem outras O que caracteriza O feminismo liberal É uma ideia De buscar A igualdade Para as mulheres No marco Da sociedade Tal como ela está Sem uma discussão De mudar O modelo Ou de Ir à raiz Das desigualdades É o que a gente fala Quase De então Equivalência Entre as mulheres E homens De uma mesma classe Mas claro Que trouxe vários debates O outro Que é o feminismo radical Sendo que nos Estados Unidos Várias Do feminismo radical Iniciaram Dentro da Nau Que é a Organização Nacional De Mulheres É criada Não só pela Beth Friedan Mas que é um papel importante E o feminismo radical Para ser caracterizado De forma muito Muito rápida A gente pode dizer Que foi aquele movimento Que Trouxe mais O conceito de patriarcado Aí façam parênteses Hoje Vários outros setores Usam o conceito de patriarcado Não necessariamente Só o feminismo radical Mas o feminismo radical Trouxe muito debate Trazia muita discussão Sobre o que era primordial Ser a luta específica Ou a luta geral Era assim que era chamada Naquele momento E elas colocavam Que era a dimensão Da luta contra o patriarcado Inclusive Na formulação teórica Elas colocavam Que o patriarcado Era o que estruturava As outras desigualdades Era a partir do patriarcado Que as outras desigualdades De raça E de classe Se estruturavam É um movimento Que começa Com uma visão Ampla De crítica ao racismo Ao colonialismo Mas eu considero Que a medida que ele foi Se desenvolvendo Ele foi focando Chegou no tema Da violência E da pornografia Mas foi um movimento Extremamente De mobilização E foi onde construiu Os grupos de autoconsciência Que é aquela ideia Da gente se reunir Para falar Das nossas histórias Dos nossos problemas Com muita crítica Aos processos Organizativos A discussão Da horizontalidade De não ter Articulação Que também Depois gerou Inúmeras polêmicas Tem um texto Que fala sobre a tirania Da falta de estruturas Da Joy Freeman Que justamente Analisa Criticamente O que Que esse processo Histórico Aonde levou Mas que Num primeiro momento Aquilo tinha um peso Porque estava justamente Lutando contra As hierarquias Da organização Tradicional E até hoje No feminismo A gente tem um pouco isso E nós estamos sempre Numa discussão Que essa dimensão Da horizontalidade Que é uma questão interessante Mas como é que a gente Lida com a horizontalidade Num processo De articulação massiva Num processo Que a gente Quer ser realmente democrático Mas esse é um elemento Que teve muito colocado Ali pelo feminismo Radical E que gerou Muitos conflitos Muitos debates Uma outra corrente E aí Muito vinculado Ao feminismo Da igualdade Começou como Na verdade Como um feminismo Socialista Que continuava Trazendo essa dimensão De relacionar A luta Das mulheres Com a desigualdade De claro Com a exploração De classe A dimensão Da transformação Do modelo Como um todo Embora Dentro das feministas Socialistas Houve muitas Teóricas Muitas militantes Que tentaram Ver como é que Conciliar Como é que Como é que Criar uma síntese Entre as duas coisas Então você tem A Rede Hartmann Que vai discutir Essa relação Com o patriarcado Tem a Juliette Mitchell Que pensa O tema Da relação Com a psicanálise Para pensar A dimensão Da subjetividade Da sexualidade Mais do ponto De vista concreto E da política É como Essas correntes Orientavam o debate Qual era o horizonte Da luta E como é que Articula As reivindicações Mais sentidas Mais imediadas Com a luta geral Por transformação Mas não é só a Gélia Também a questão Organizativa Como eu já coloquei Então eu trouxe A partir dos Estados Unidos Essa ideia Das correntes Mas na Europa Também foi mais ou menos Isso lá Não tinha o feminismo Chamado feminismo radical Mas o feminismo da diferença E que depois A gente pode dizer Que durante alguns anos As polêmicas Estavam na relação Entre igualdade E diferença Ou seja Um campo do feminismo Que trabalhava mais Essa ideia De positivar O feminino De dizer Olha Nós não queremos Não queremos a igualdade Porque nós não queremos Ser igual aos homens Nós queremos Valorizar o feminino Essa é a nossa essência Ou então A gente quer transformar A ordem do simbólico E de outro lado O feminismo da igualdade Que também Só o feminismo da igualdade É muito genérico Porque muitas vezes Ele pode não estar Atrapalhando A questão das mudanças Estruturais Mas De alguma forma Por exemplo A nossa visão Socialista Marxista Sempre teve Dentro dessa dimensão Da igualdade Embora discutindo Que pra nós Igualdade Não é ser igual aos homens Mas é Construir Outras relações Não é Uma igualdade De oportunidades Não é isso Que nós estamos querendo Não estamos querendo Ter oportunidade De ser igual aos homens Temos Reorganizar a sociedade Oi Hoje nós vamos então Para a nossa última Nossa última aula Mas a gente está aqui Falando do feminismo Em nível internacional E eu queria hoje Mais fazer um pouco Uma dimensão De como é que a gente Fecha essa discussão No sentido De olhar Para o momento Que a gente está vivendo Hoje E os nossos desafios Eu acho que Uma primeira questão Que nós temos Que pensar Que a gente não discutiu Na aula passada É que nós tivemos Lá no início Da segunda onda Todo aquele processo Grande de mobilização De luta E depois Ali É bem interessante Que pra alguns países Os anos 80 Elas já viram Como anos De conservadoria De início Do conservadorismo De retrocesso De retrocesso Não, mas De diminuição Da mobilização Feminista E quando a gente Olha para a América Latina Para o Brasil Nos anos 80 Nós estávamos crescendo Então também Aquilo que eu já falei Em algum momento Da complexidade Dos diferentes contextos Mas assim Olhando de uma forma Geral A verdade é que Tem uma reação Patriarcal Ao feminismo E essa reação Ela tem Tanto aspectos Específicos Em relação ao feminismo Mas também Os aspectos Globais Em relação A luta Da classe Trabalhadora Que tem a ver Justamente Com a constituição Do neoliberalismo E com a grande Derrota Que a classe Trabalhadora Nós sofremos Nesses últimos 40 anos E o que significou Justamente A imposição Com força Do neoliberalismo A destruição Dos direitos O aumento Da violência Da devastação Da precarização Do trabalho Das guerras Do mundo Sentido Da continuidade De uma mobilização Forte Do movimento A gente Ter políticas Feministas No Estado Não pode ser Em detrimento De continuar Tendo um feminismo Forte Atuando Mas na maioria Das sociedades Foi isso Que se deu Mas ao mesmo tempo Também no auge Do neoliberalismo Dos anos 90 O papel Que a ONU Teve De De impor Sua agenda Para os movimentos E aí isso se deu Tanto na América Latina Mas também Principalmente Na África Eu acho Que em parte Da Ásia Inclusive Eu estava pensando Quando eu estava Preparando Essas Essas falas Aqui Como que a Rona Acabou nos anos 90 Sendo uma força Ao mesmo tempo Contraditoriamente Com limites Com contradição E com conflitos Para nós Dos movimentos feministas Acabou sendo uma força De impulsionar A internacionalização Do gênero Que a ONU Não falava de feminismo Falava de igualdade de gênero De política de gênero De mulher de desenvolvimento Mas se vocês Podem olhar Em muitos países Muitas organizações Surgiram Para poder Organizar O debate Para a conferência De Pequim Em 95 E claro Que como a vida Felizmente Se movimenta E essas mulheres Depois se encontraram Com outras E com outros processos Muitas dessas organizações Que surgiram A partir Desse impulso Da Da No caso Na época Da Unifem Que não tinha O ano mulheres ainda Depois São organizações Que se transformaram Em organizações Mais combativas Mais articuladas Do movimento E eu acho Que a partir Dos anos 2000 E isso não foi Só na América Latina Eu acho Que isso a gente Também conseguiu Na África Na Ásia E eu considero Que o nosso processo Aqui que a gente Faz parte Da Marcha Mundial Das Mulheres Teve um papel Nisso Mas não foi só isso Foi todo um movimento Internacional Por outra Globalização Que se expressou Por exemplo Nos fóruns sociais Mundiais Que ele foi um momento De redescoberta De um debate De mudança De transformação Isso impactou O feminismo Em várias partes Do mundo Ao mesmo tempo Nós temos que pensar Que aquelas discussões Que vinham sendo Fomentadas Em muitos movimentos Em muitos setores Desde os anos 90 Mesmo que com a dimensão Sobre o conceito De gênero Isso foi Se tornando Acúmulos E nos anos 2000 Quando a gente tem Um processo De rearticulação De setores Do feminismo E inclusive Questionando Essa utilização Do gênero A gente recoloca O conceito De patriarcado Mesmo que Por exemplo No nosso caso Da marcha A gente trabalha Muito com a ideia Da divisão sexual Do trabalho Como estruturante Do capitalismo Mas a gente Recupera o conceito De patriarcado Para dizer Olha aqui tem Uma opressão Aqui tem uma Relação De dominação E ela está Articulada A outras formas De opressão Então ela tem Que ser desmantelada No seu conjunto Então o que eu estou Querendo dizer com isso Isso foi Nesse processo todo Foi criando Um debate feminista Mais amplo E mais articulado Na sociedade Como um todo Tendo impacto Acho que Em muitos dos partidos Aí com diferenças Porque nós temos Muitas crises Nos partidos Acho que nos sindicatos A gente vê A mudança Do debate Em muitos sindicatos Acho que o que é A constituição Do debate feminista No movimento Camponês E na via campesina Que é o movimento Mais amplo De camponeses Que nós conhecemos É algo extremamente Forte e poderoso Mas toda a expressão Das mulheres negras No mundo E aí A partir Principalmente De 2010 Essa ampliação Do movimento Na juventude Se a gente Aqui no Brasil Quando a gente Começou a marcha Lá em 2003 Que a gente começou Ter as primeiras Mobilizações Mais com jovens E depois Quando foi em 2010 A gente via No mundo inteiro A juventude E isso Vocês podem saber A gente vê Aqui na América Latina Que a gente vê No Chile A gente vê Na Argentina A gente vê Na Colômbia A gente vê No México A gente vê No Brasil Mas a gente vê Também na Palestina Na Argélia Da Tunísia No Moçambique Então assim Tem uma Constituição De um movimento Aí na Europa Teve uma Assim Um estágio Do movimento Na Europa E aí também Processos Como foi No Estado Espanhol Do 15M Foi extremamente Importante Então a gente tem De novo Uma super ampliação Do feminismo As mulheres indígenas Que também Se organiza Desde lá Na ONU Mas assim Que neste momento Tem um outro Processo De organização Então a gente Tem um processo De ampliação Muito grande Que é Muito impressionante Como Eu olhando Assim Aí falando Mais da minha Experiência De como a gente Quando a gente Começou o debate Na marcha Lá em 2000 E como o debate Está hoje Nesses países Mais longínquos Debates Que eram Muito mais Difíceis De ser feitos Mais tabus Hoje Eles estão Em outro patamar Então assim O fato De ter Outra vez Ocorrido Uma massificação Do movimento E Com a afirmação Muito forte Do feminismo E não só Com a afirmação Do feminismo Mas aí Acho que Com a questão Principal Que a gente Tem que dizer Desse momento Que é justamente Um debate Em que pese Todas as nossas diferenças A gente continua Tendo diferenças A gente continua Tendo muitos Conflitos Que eu vou tentar Falar um pouquinho De alguns Mas assim De uma forma geral Tem um processo Muito amplo No feminismo De pensar A luta Das mulheres Como uma luta Para mudar o mundo E de pensar Que não tem como Desmantelar O patriarcado E não tem como Construir igualdade Para as mulheres Se a gente não tiver Uma transformação geral Se a gente estiver Olhando para a luta Antirracista Para a luta Antilgbtfóbica Para a dimensão Ecológica E assim por diante Às vezes Eu acho Às vezes eu acho Não tenho certeza Que o que Fica um pouco Apagado Nesse processo É a dimensão De classe E aí É claro Que eu acho Que tem a ver Com o que é Essa dificuldade Que nós estamos Tendo De enxergar O que é A especificidade Da classe Por esse processo De precarização E acho que a gente Tem que ampliar O nosso debate De como é Que a gente faz O debate Da classe Vinculado A essa dimensão Da precarização E olhando O que é Esse lugar Nosso Das mulheres Na reprodução Mas também Assim Outra vez Porque isso Também se vincula A qual O nosso projeto Organizativo Como movimento Como é Que alianças A gente constrói Que tipo De organização A gente constrói Que tipo De lutas A gente estrutura E claro Que a gente Tem que cada vez Mais Pensar Que nós Temos que seguir Fazendo as lutas No âmbito Ideológico Das mudanças Legais Mas nós Temos que fazer Lutas concretas E nós Temos que organizar As mulheres De forma concreta O TV Elas por Elas Formação De hoje Fica por aqui Todos os nossos Programas Estão na playlist TV Elas por Elas Formação No canal Da TVPT No Youtube E em formato De podcast No Spotify O Legenda Adriana Zanotto